Em todo o país, conferências municipais e regionais discutem políticas para as mulheres. De hoje até domingo, é a vez das mulheres do Distrito Federal participarem da conferência distrital. A repórter Priscila Machado está no Museu da República em Brasília ao vivo e tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Quase 200 mil mulheres já participaram das conferências estaduais e municipais em todo o país. Para falar sobre o assunto está ao meu lado Lúcia Camini, subsecretária de Articulação Institucional e Ações Temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Quais foram os temas principais apresentados até agora nessas conferências? Os temas principais levantados pelas mulheres nos debates em mais de 2.100 conferências municipais, e agora já estamos realizando a 12ª estadual, apontam para melhorias nos serviços de saúde, capacitação profissional, mais educação e também políticas no sentido de garantir o empoderamento das mulheres, a autonomia das mulheres para poder exercer plenamente a sua cidadania. Qualquer pessoa pode participar dessas conferências estaduais? Quem pode participar? As conferências estaduais, elas vêm precedidas das conferências municipais que tiraram delegados. Aqui em Brasília, como foram realizadas 30 conferências nas administrações, todas as que participaram das conferências nas administrações podem estar participando dessa conferência estadual. Agora, essa é a terceira conferência das mulheres, né? Nas outras conferências, o que foi transformado dessas propostas em políticas públicas efetivas para as mulheres? Tivemos grandes avanços, principalmente na melhoria do atendimento à saúde, na garantia da documentação, especialmente para as mulheres que moram no campo, e também tivemos o aumento da inserção das mulheres no mercado de trabalho, a sua qualificação profissional e muitas políticas nos diferentes órgãos de governo que foram resultantes da luta das mulheres, especialmente as suas reivindicações pautadas nos planos elaborados nas três conferências já realizadas. Obrigada pela entrevista. Já foram realizadas 12 conferências estaduais. Só nesse fim de semana são quatro conferências. A conferência nacional, onde todas essas propostas vão ser apresentadas para ser debatidas, vai acontecer entre os dias 13 a 15 de dezembro.